Olá, o Minuto LFTV está no ar. Veja agora as principais notícias de Lauro de Freitas ao longo desta semana. A partir de hoje, os usuários do metrô irão contar com dois novos trens. Com a aquisição, a CCR Metrô Bahia informa que o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas passa a operar com 34 trens e ofertar 110 novas viagens. A medida vai reduzir os intervalos entre os trens e aumentar o número de viagens. Nos horários de pico da manhã e da tarde, na linha 1, passará um trem a cada 2 minutos e 41 segundos. Na linha 2, a cada 3 minutos e 10 segundos. Nos horários entre picos, o intervalo será de 5 minutos e 20 segundos na linha 1 e de 6 minutos na linha 2. Por conta do período natalino, a concessionária também vai reduzir os intervalos entre os trens das 8 às 18 horas, nos sábados e domingos que antecedem ao Natal. A poluição sonora é um fator crescente em grandes cidades. E aqui, em Lauro de Freitas, muitos moradores sofrem com um problema. E a nossa equipe resolveu apurar a situação. Confira a reportagem completa no nosso site, lftv.com.br. E nesta sexta-feira, a barraca Mareblu, em Vilas do Atlântico, será palco da primeira edição do Mar e Som. A partir das 21 horas desta sexta-feira, o público poderá cantar e dançar ao som da banda Negra Cor e do cantor Batata. Você pode comprar o ingresso na Mareblu, no Santa Música ou pelo site do Simpla. Não perca! O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Colabore também com a nossa equipe, enviando fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O nosso número é 992301642. Um excelente fim de semana para você e te vejo na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho